oi gente aqui de novo na 44 olha só as dúvidas aqui para você saber mais coisa vou visitar mais uma loja agora que você está acompanhando e pertinho para vocês aqui ó final de ano 44 assim ó cheio cheio de maraconta agora imagina claro pessoas de todo o Brasil está vindo para ficar para 44 fazer essas compras no final de ano e claro para começar o ano também com o seu estoque lá em alta então os melhores preços os do Brasil você só encontra aqui na 44